Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Evelyn, líder e empreendedora Tupperware do Grupo Maravilhosa. E no vídeo de hoje eu vim trazer para vocês um pouco sobre o PDA antecipado do vitrine 1. Ele será antecipado no vitrine 1 e vigente no vitrine 2. Mas antes de tudo eu quero convidar você que ainda não é inscrito aqui no canal a se inscrever, ativar o sininho das notificações, deixar o seu like, o seu comentário, compartilhar com seus amigos. Você que é líder, compartilhe com suas forças de venda, suas consultoras, para elas saberem como conquistar o PDA antecipado. E vem comigo! Então vamos lá. As cores aqui não são as reais, tá gente? As cores que eu tenho em casa, as cores que eu tenho no intervalo. Então eu trouxe para mostrar para vocês. Quem é consultor com uma venda no valor, uma compra no valor de 630 reais, na semana 1 ou na semana 2, poderá comprar o PDA antecipado, que são criativas e tigela batedeira, tá bom? A cor, gente, que já veio, dizem que já veio porque não é da minha época, é esse tom de mint. Porém, o que eu, Evelyn, estou acreditando que vem é nesse tom aqui, ó, nesses tons, que é quase o tom do meu vestido, né? Que por roupa eu conheço como tífone. Não sei se é porque a Tabar está falando que é uma nova cor, então não sei qual é a cor que vem. É composto por 8 peças, é uma linha de preparo, tá bom? É composto por 8 peças. Então aqui, ó, vem 3 tigelas batedeiras, 2 de 1 litro e 1 de 2 litros. Evelyn, não é essa cor que vem, né? Não, não é essa cor, tá, gente? É a cor que está no VP, que vai ter alguma aqui dos lados durante o que eu vou falando no vídeo. A tigela batedeira, ela é ideal para você fazer preparos de massa, de bolo, desfiar frango, temperar carne, frango, peixe, etc. Para empanar também, ela é hermética e estanque, então toda vez que eu for abrir esse tipo de peça, eu começo a abrir pela aba, eu abro aqui, ó, deslizo o meu dedo e abro. Aqui está com um saquinho porque é nova do meu enxoval, então eu coloco o alimento aqui, fecho hermeticamente, aperto aqui no meio, tiro o ar e fecho novamente. Faço isso aqui, ó, ó, faço isso aqui para poder misturar o meu alimento. Lembrando, né, gente, que tem que ser até aqui o alimento, ó, tá vendo essa marca aqui? É até esta marca para você colocar o alimento, tá bom? Então, vem duas de um litro e uma de dois litros também, que é a mesma coisa, o mesmo procedimento, tá bom? Então, deixa eu colocar aqui para vocês verem, composto por oito peças, então já foram três. Também vem uma criativa de 14 litros, uma jumbo criativa, ela é de 14 litros, gente, não é essa cor, tá, gente? Eu vou frisar que não é essa cor porque eu sei que depois tem gente que fica com dúvida. Então, aqui, ó, linda, maravilhosa essa tigela criativa. E aí, gente, para preparos, e o que nós gostamos de guardar, eu acho que é nessa aqui que tá. Olha o que nós temos aqui em casa, casquinha para sorvete. Tem quase um ano que tá aqui já, viu? Ó, você vê? Vai fazer um ano, ó. Espera aí, eu não vou... Ó, quebrar daqui que é mais fácil, ó. Tá vendo? Tá perfeito ainda. E aqui é legal para você fazer preparos de massas, de massa para biscoito, massa para pães, gente. Isso aqui é ideal para pães. Temperar um peru, pernil. Temperar um pernil, até carne para churrasco também você pode deixar aqui dentro. Então, aqui, ó, uma jumbo criativa de 14 litros. Essas alças laterais ajudam para você carregar, para você segurar aqui na hora de fazer o preparo, tá bom? E também serve para você encaixar aqui, ó, uma... Aqui não dá, né? Porque é muito grande essa. Mas aqui no caso seria para você encaixar uma colher, uma escumadeira, o que você quiser. Ou uma espátula de silicone, né? Que fica aqui com o carro, tá bom? Também vem duas de 1.4 litros, tá, gente? Gente, ó, duas de 1.4 litros. Aqui encaixa, ó, vou mostrar para vocês que aqui encaixa a peça, ó. Vai estar aqui embaixo. Tá dando para vocês verem aí? Ó, se encaixa, tá? Perfeitamente. É aqui, como é pequena, só vem uma alça para você mexer. O ideal era você mexer com uma espátula de silicone ou a tigela batedeira aqui, ó. A pá para a pate, desculpa. A pá... A pá batedeira, gente. Meu Deus do céu, pá para a batedeira. Ó, sem misturar aqui. Dá para fazer uma omeletezinha, uma massinha de bolo pequenininha, né? Essa aqui é ideal para isso. Então, vem duas de 1.4 litros. Vem uma de 3 litros, que é essa aqui. Uma de 3 litros, tá? Ó, uma de 3 litros. Gente, essa daqui é muito boa também. Você fazer massas de pizza. Aqui é a tia tia que minha mãe faz. Uma massinha de pizza pequenininha ou só uma massinha de pão pequena. Também dá aqui. Ela é maravilhosa. Elas também são emetic estanque, tá, gente? Então, aqui, ó. Sempre começo fechando por aqui. E abro, tá bom? Então, ó. Abro, tiro o ar e fecho. E para fechar também, sempre começo por aqui, tá bom? E tem uma dessa aqui de 3 litros. E vem uma de 7.8 litros. Olha que show. 7.8 litros. Essa daqui também, gente. Essa aqui é rara vir, viu? Onde é essa? De 4 litros e meio. Tem uma outra que é mais rara vir. Só essas, né? Ah, de 7.8 e de 4.8 litros também são as raras de ver. Então, aproveitem aí que tá. Então, são 8 peças. São essas peças aqui. Não sei quais níveis ainda, porque eu ainda não tenho uma revista. Mas assim que tiver, vocês podem ter certeza que eu vou trazer para vocês. E as tigelas batedeiras. Rápido, né, gente? O vídeo. Mas é isso. Se você ficar ativo na primeira semana, vulgo semana 1. Ou na segunda semana, semana 2. Lembrando que é um PDA por cadastro, né? Um PDA por CPF. E essas são as peças. Temos 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 peças. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você for novo aqui no canal, inscreva-se. Ative o sininho das notificações. Deixe seu like, o seu comentário. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau! 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 Obrigado.